Como é que a raiva aumenta risco de infarto? Um estudo publicado pela revista de cardiologia Arra mostra que pacientes após 40 minutos de episódios de raiva tem risco de infarto aumentado. Isso é muito sério, por quê? Porque as pessoas vivem, às vezes, experiências de raiva durante várias vezes ao dia. Como isso acontece? Todas as vezes que você está vivenciando, experienciando um momento de raiva, seu corpo produz cortisol, produz adrenalina. Então, além desses hormônios, também o risco acontece, por quê? O corpo produz citocinas inflamatórias e essas citocinas geram placas de aterosclerose. Consequentemente, vai diminuir o fluxo sanguíneo e essas pessoas podem ter hábitos não saudáveis, como aumentar a vontade de fumar, de ingerir bebidas alcoólicas, não praticar atividade física corretamente, alimentar-se mais, gerar sobrepeso e obesidade. O que é importante para gerenciar esses quadros de raiva? Ashwagandha é uma planta asiática que acalma melissa, lavanda, valeriana, consumir amêndoas que aumenta magnésio, triptofano que está presente na banana. Então, são hábitos corriqueiros que você pode agregar para que você possa, então, drasticamente diminuir os impactos de raiva durante o dia, melhorando a sua saúde. Gostou desse vídeo? Compartilha com todas aquelas pessoas que você mais ama na sua vida. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre!